Fala galera, Gabriel Platos na área mais uma vez E hoje eu vou estar falando aí sobre começar com a R3 como primeira moto Então vamos falar aí um pouquinho Antes aí de eu começar a falar sobre o assunto Mandar um salve aí pro Savio Gamer 2.0 Salve aí Savio, obrigado por estar sempre acompanhando o canal aí, né, comentando nos vídeos Então eu vou aproveitar e mandar um salve aí pro outro que tá acompanhando sempre, comentando aí Que é o Oziel Menos, salve aí o Oziel Menos, salve aí o Sávio e o Oziel Salve aí pra vocês Também eu peço a vocês que se inscrevam no canal, se não forem inscritos Já deixem seu like aí pra tá fortalecendo aí o canal Também eu peço a você que me acompanhe lá no Instagram Que é Gabriel Platos com dois As, né, que vai tá aparecendo aí na tela pra vocês Então, começar com a R3 aí como primeira moto Será que é bom? Será que é ruim? Porque a maioria das pessoas fala aí que você tem que tá começando com uma 125 Porque é uma moto de baixa cilindrada aí E é mais leve e tudo, é o ideal pra você tá começando Será que realmente você tem que começar com uma 125? Primeiramente eu vou falar que não Eu sou uma das provas aí que você pode começar sim com uma R3 Porque pra quem não sabe, essa que é a minha primeira moto, a R3 Então eu comecei com a R3 Quem já acompanha faz um tempinho, né, o canal já sabe que a minha primeira moto é a R3 aí Comecei com ela Eu não tive uma moto aí Básica, né, de menor cilindrada pra eu começar Eu já comecei com a R3 aí Eu já comecei com a R3 aí de cara Claro que vai dar uma diferença grande aí Esse cachorro tão louco ali Carai, mano Fight Então eu comecei com a R3 como a minha primeira moto Claro que a moto é potente Se for comparar aí com uma 125, né A 125 é boa pra você começar pela questão que ela não vai te dar tanto susto Mas também você pode fazer uma merda bem grande com uma 125, né Ou que seja uma 150, né Porque o que vai mandar é você aqui Eu tô indo bem de boa aí Aos 40 e pouco por hora, né Mas se eu der a maior moto vai virar uma arma Que né A galera fala que a moto maior é uma arma aí Bombadinha A moto só vai virar uma arma se você fizer dela uma arma Aqui ó Tô indo bem sossegadão Ela tem motor Essa moto bate os 200 facinho Mas se eu quiser bater os 200 Então como eu tô indo de boa Eu não vou ter muito problema com ela E essa moto aqui é uma Master of Torque Você pode sim tá começando com ela Mas você tem que cuidar bastante Deixa eu virar aqui Então a moto menor Para alguns pode ser a melhor Melhor hipótese Pode ser a melhor escolher Para a primeira moto Mas Não tem tipo uma regra que fala Tem que começar com uma 125 Aí Você pode começar com uma R3 Que é 321 Com uma XJ que é 600 Tanto faz aí A moto que você Vai usar para estar começando Vamos subir aí Os motoc aí Eu acho que isso também vai muito da questão financeira A galera fala que eu sou as vezes Com uma moto mais básica E tal Não sei o que lá Mas também Claro que vai influenciar a questão financeira Se você pode comprar uma XJ Você vai lá Vai comprar uma XJ Você pode comprar uma R3 Vai lá e compra Mas a gente não vai se atentar tanto A parte financeira A gente tá levando mais em consideração A parte aí de Tá começando com uma moto mais Fraca né De baixo cilindrado Pela questão de peso É porque você vai conseguir controlar Mais de boa a moto Porque essa aqui é uma moto Mais pesada Pra você estar controlando Ela também vai mudar um pouco Claro que tem mais estabilidade Do que uma menor Só que tem uma certa diferença Então não tem muito o que falar Porque você Que vai depender aí Se vai fazer a moto uma arma Ou não Se você vai usar ela De boa Ou vai fazer merda com ela Vamos virar aí Deixa eu virar aqui Então a questão é essa Independente da moto Que você começar Vai de boa aí ó Que nem eu Tô indo aqui Uns 30 e pouco 40 Vai aí na velocidade Da via né Porque se eu der a mão A moto vai responder Ela vira um perigo Se você fizer Infelizmente Dá umas loucuras aí Nós né Tipo de vez em quando Dá uma puxadinha É legal Tipo você pode dar A puxadinha Mas eu não aconselho De mais de boa Com a moto Porque é muito fácil De dar uma merda Em caso de fechar Algo do tipo Acontecer Vamos virar aqui Então galera Basicamente O vídeo de hoje É esse Não tem uma regra Que diz Começa com uma 125 Ou tal É o que a galera Fala Mas não tem nada a ver Porque você Se quiser Pode começar A usar essa técnica Que você vai sentir Mais segurança Com certeza Começando aí Com uma moto Mais básica Vamos de boa aí galera Lugarzinho diferente Então O vídeo basicamente É esse Galera Eu espero que vocês Tenham gostado Comentem aí No vídeo O que você está achando Do conteúdo do canal Se você tem uma dica Uma sugestão Comentem aí também Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Falou e até mais